Música Ando sofrendo tanto Em busca do teu amor Tu vive sempre sorrindo Zombando da minha dor Tal como um espinho tão negro Sem pena ferindo a flor Música Ando sofrendo tanto Porque tu não me queres Poderei ser seu escravo Muito mais se tu quiseres Vivo seguindo teus passos Havendo tantas mulheres Este amor vai me deixar louco Este amor sei que vai me matar Seu orgulho é mais alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar Eu nasci assim pobre Por isso não desespero Porém enfrento batalhas Por este amor que venero Se esta boca e a sua Abrir pra dizer te quero Perdidas esperanças De um dia viver contigo Não sei por que me desprezas Deixando esta dor Comigo Tu de mim Tu de mim nem te lembras Te esquecer Te esquecer não consigo Este amor vai me deixar louco Este amor sei que vai me matar Teu orgulho é mais alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar